Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade já percebeu que os aromas refletem bons momentos da vida. Existem fragrâncias que lembram saudosas reuniões em família, da inesquecível visita fazenda dos avós, até o cheiro de estrume, quem diria, no curral, pode invocar boas memórias, lembrando do leite que saía da vaca e despejava-se direto no copo para beber. Agora, principalmente em tempos de pandemia e de piora da saúde mental, os médicos cientistas indicam como excelente solução as que sofrem sessões de aromaterapia. Tanto que o mercado de óleos essenciais cresceu vertiginosamente nos últimos 12 meses. Eles estão sendo indicados para aliviar estresse, tédio, crises de ansiedade e outros sintomas. Mas olho no olho, com a alta demanda, os preços subiram bastante. Se não puder adquirir o produto, não se agaste. Os especialistas também garantem que o cheiro do campo ou dos parques floridos tem efeitos similares. É o perfume da natureza, da vida, que só faz bem e cheira esperança.